One Piece 966 entra talvez para o round, um dos melhores episódios de toda a história da série. Oda praticamente mata teorias e reanima novas, principalmente sobre Barba Negra e seu corpo estranho, o que basicamente pode nos dizer seu real segredo, como ele tem duas Akumas no Mi. Eu vou revelar isto para vocês. Roger vs Barba Branca é algo fora da realidade, imensurável talvez pode ser a palavra para esse momento. Muitos mistérios e segredos em um episódio com tanta informação para bagunçar a sua mente. Por isso eu pergunto, quer saber os segredos desse episódio? Estou sem lei que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E que episódio foi esse, meus amigos? Quanta informação jogada aí. Você pegou todos os detalhes, descobriu a origem aí do Barba Negra. Quem era a criança que Roger e Rayleigh seguraram há tanto tempo? Isto foi um acaso jogado por Oda ou tem coisas por trás disso? Assiste até o final. Tem muita coisa. Talvez um dos vídeos mais legais que você vai ver de toda a série The One Piece. Eu espero que você goste acima de tudo. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e escritão mangaláctico dispara o like. E agora com vocês todos os segredos. The One Piece 966. Vamos lá. Oda praticamente enterra algumas teorias que alguns gostam e reforça outras teorias. Principalmente sobre Barba Negra. E tem algumas coisas muito legais com as infos que eu vou trazer aqui para vocês. Esse episódio vale destacar novamente a parte interessante que é a ilha onde as duas lendas do mar se encontram. Se você for no capítulo 140 do mangá, vai achar justamente essa capa colorida. E esse capítulo 140 aborda o reino de Drun. Então prepara a mente aí porque muita coisa vai se ligar nesse episódio com o reino de Drun. Temos Oden espantado e sem entender o que exatamente havia acontecido. O poder de Roger era algo que ele nunca havia presenciado. Barba Branca e Roger acabam colidindo com seus ataques. Criando uma onda de choque de Rucky nunca antes vistos na série. Os dois começam a lutar enquanto expressam quanto tempo faz desde a última vez que eles se encontraram para um duelo. E por fim as duas equipes dos piratas acabam se enfrentando com o mesmo objetivo em comum. Saquear tudo que a outra tem. Por três dias e três noites temos duelos de lendas. Simplesmente demais estenderem essas lutas que não existem no mangá. Mais uma vez vale lembrar que teve o aval do Oda. As lutas do flashback de Oden serem estendidas. Não necessariamente que o Oda tenha feito elas. Mas ele aprovou o que aconteceu. Então é muito interessante ver Shanks e Buggy, jovens aprendizes, lutando contra piratas mais fortes e experientes e até se saindo bem. O mesmo vale para Titch. Mas claro que nada supera o Rei das Trevas parando Marco com apenas um dedo. Marco também era um aprendiz nesse período e não se compara com a força do Marco da atualidade. Mas mostra que o Rei está em um nível completamente diferente. Essa cena também é uma grande homenagem ao treinamento com o Luffy. Quando ele mostra o que é o Haki e claro o Haki avançado. Por fim, depois de três dias de luta intensa no quarto dia. Eles pararam de brigar e começaram a festejar. Esta é certamente a grande luta que o Buggy cita na série em como Roger e Barba Branca lutaram em pé de igualdade. Eu gosto do fato de que essa luta foi fora da tela porque não há animosidade aqui. Ninguém está lutando pelo que acredita e não há outro objetivo nessa luta além de lutar por nada. Entendam que sempre que houver uma briga emocional, tenho certeza que o Oda vai mostrar para a gente. Esse confronto e esses sorrisos são tudo o que precisamos para entender como é a luta entre esses dois titãs. Eles também não estão dando tudo de si. Barba Branca não pode nem usar a sua fruta com tudo, senão ele mesmo acaba morrendo com a ilha sendo destruída. Mas mesmo assim, fico feliz de ter um pequeno vislumbre de como foi esse duelo. Talvez a luta fora da tela que eu mais queria ver na minha vida é a Kainu versus a Okiji. Porém acredito que não mostrar esta luta ocorra devido a um mistério maior e mais profundo que pode envolver quem sabe a S.W.O.R.D. e a Okiji se aliando aos piratas do Barba Negra. Agora vamos lá galera. O Ray que apenas observava a troca de presentes acaba conversando com o Vista e eles acabam entrando no assunto sobre os aprendizes da tripulação. Marco, Josu e Tite estão de um lado, Bug e Shucks estão do outro. Eles não aparentam ser tão fortes, mas as suas atitudes são impressionantes nesse período. Grande detalhe aqui para o Marco todo enfaixado e só vimos isto acontecer depois de ele tomar um belo de um soco do Garp Lymar de Ford. Tite, Shucks e Bug vigiam suas respectivas tripulações e é quando temos a conversa mais confusa de todo esse episódio e reanima uma teoria sobre a origem do Jovem Barba Negra. Bug acaba comentando com Shucks em como Tite ficou em guarda durante toda a luta sem dormir em nenhum dos três dias de confronto. Ele comenta ainda que aparentemente Barba Negra nunca dormiu antes na sua vida. Shucks, de forma até que inocente, diz que isto seria bom pois ele poderia viver duas vezes mais e aproveitar o tempo. Olha que legal, Ace no capítulo 440 ao encontrar Barba Negra em sua caçada diz que Barba Negra já viveu o dobro que ele e certamente é por esse fato dele não dormir. Mas o que isto nos revela? Isto pode acabar revelando como Barba Negra tem duas Akuma no Mi. Vamos lá, para quem talvez ainda não saiba, em todo o novo volume do mangá Oda responde perguntas enviadas pelos fãs, esse é o SBS. No SBS do volume 88, Oda respondeu a uma pergunta sobre a origem dos membros da pior geração caso eles viessem a existir no mundo real. Ele deu uma resposta para lá de interessante sobre Barba Negra que ele viveria na Somália. Para aqueles que não sabem, a Somália é um país muito devastado pela guerra há anos. Há diversos conflitos com outros países. As guerras já perduram por muito tempo. Guardem esse fato. Lembram da capa que eu falei conectando sutilmente o Reino Dedrum com esse episódio? Pois bem, Luffy e Sanji no capítulo 134 tem uma conversa interessante. Enquanto Luffy e Sanji estão carregando Nami pela montanha nevada do Reino Dedrum Luffy conta a Sanji que as pessoas nos países nevados não dormem porque se elas dormirem, morreriam. Isto é para lá de interessante porque Luffy menciona isto na mesma ilha em que o Barba Negra foi mencionado pela primeira vez na série The One Piece e inclusive esteve anteriormente. E por que Barba Negra estava no Reino Dedrum? Porque era um lugar de médicos renomados. Os melhores médicos do mundo antes de eu a Paul invadir e ele deve ter ido para saber mais sobre a sua estrutura biológica. O Sanji pergunta quem havia dito aquilo ao Luffy das pessoas que nunca dormem se foi o Soap quem disse obviamente prevendo que seria uma mentira se viesse da boca do nosso Deus Narigudo mas Luffy disse que quem lhe contou foi um cara em um bar. Olha que interessante, Luffy até esse ponto da história tinha ido em três vilas Vila Fuxa onde ele nasceu, a Vila Sirupi de o Soap e a Vila Cocoiase da Nami. Nestas vilas a única vez que vimos Luffy em um bar foi na Vila Fuxa e o cara que o Luffy sempre conversava nesse bar não era outro senão aquele que ele ouviu a história de um garoto que nunca dorme. Isto mesmo, Shanks o Ruivo contou a história para Luffy. Eu acho simplesmente fantástico como Oda conecta esta frase nesse episódio de forma incrível utilizando a mesma imagem da capa colorida do Reino de Trun para compor a ilha onde ele vai revelar que Titi não dorme. No SBS do volume 63 Oda desenhou todos os chitibukais atuais naquele período quando eram crianças e é assim que Barba Negra acabou sendo retratado. Ele está chorando e é de noite, então podemos assumir que ele não pode adormecer. Além disso, observem aquela neve empilhada perto dos seus pés possivelmente Barba Negra cresceu sim em um país que estava no meio de uma grande guerra e ele nunca conseguia adormecer por medo de que sua vida pudesse ser tomada no meio da noite por uma força oposta ou mais ainda por quem sabe um motivo biológico, corpo estranho que Marco citou. Barba Negra sempre está mudando sua personalidade a cada hora que você olha para ele, até mesmo seus dentes mudam de lugar. Luffy e Barba Negra sempre são apontados como semelhantes em diversos aspectos mas tem valores diferentes, isto pode ser um efeito causado pela forma como os dois cresceram. Toflamingo nos disse em Marineford que crianças que nunca viram a paz e crianças que nunca viram a guerra tem valores diferentes. Luffy cresceu em uma ilha relativamente pacífica enquanto Barba Negra cresceu no meio de conflitos e guerras. Esse primeiro ponto acaba nos revelando o que levou Barba Negra a ter uma visão completamente diferente da vida em comparação com Luffy porque ele não é o D que o Roger espera. Mas isso não acaba aqui, isso pode nos revelar até mesmo porque Barba Negra tem seus dois poderes. Um boato conforme relatado por Jabura da SIP9 é que a Akuma no Mi abriga demônios reais que lutarão quando colocados próximos um do outro. A batalha resultante destruiria os corpos dos usuários. No entanto, Blueno contradiz esta lenda afirmando que os cientistas da Grand Line acabaram observando que o fenômeno do corpo de alguém se destruir só ocorre quando se consome duas frutas. No entanto, Barba Negra foi capaz de obter e controlar dois poderes diferentes ao mesmo tempo através de um método ainda desconhecido. E ele foi notado por ter uma estrutura corporal única e Marco acredita que esta é a razão pela qual ele conseguiu ingerir dois poderes das Akumas no Mi. Seguindo isso, podemos colocar que Barba Negra talvez possa anular essa briga de frutas com a Yami Yami no Mi único fruto capaz de anular poderes. Porém, existe um risco absurdo quanto a isso. Barba Negra precisa manter ativo o poder da Yami Yami no Mi dia e noite sem parar. Se ele dormir, o poder de seu fruto da escuridão vai cessar e isto causaria a sua morte. Ou seja, Barba Negra não pode nem mesmo ficar inconsciente em uma luta pois vai ocasionar aí a sua morte. Porém, temos a grande questão que as frutas alteram o DNA mas se Barba Negra tem um, dois, três corpos juntos isto pode acontecer. Inclusive é real e se chama quimerismo humano. Mais de um DNA em um único corpo. Então Barba Negra pode ativar dentro do seu corpo o poder de anular as coisas da Yami Yami no Mi rouba a fruta de Edward Newgate de alguma maneira, seja qual você preferir. seja sugando sua essência, colocando uma fruta próxima para capturar a Gura Gura quando deixasse o corpo do Barba Branca ou consumindo alguma parte específica do corpo da lenda. Com isso, ele acaba fazendo uma separação dentro do seu corpo estranho. Não dormindo nunca, seu poder de anulação nunca cessa e com isso ele consegue utilizar a Gura Gura em uma das mãos. E o discurso de Barba Negra sobre os sonhos dos homens nunca ter fim fica mais intenso considerando que o homem literalmente não pode dormir e sonhar. Mas enquanto você teoriza aí vamos para os capitães de Oden que discutem as escritas que Roger encontrou há 13 anos mas não consegue ler. Um detalhe é que 13 anos atrás foi basicamente próximo ao incidente de God Valley. Rocks estavam mexendo com os tabus do mundo e certamente isto tem a ver com os poliglifes possivelmente foi em God Valley onde Roger aprendeu sobre isso e como o governo queria esconder as coisas acabou acendendo a chama pela aventura em Roger. Oden explica que o que ele tem é um código secreto que é utilizado pela família Kozuki para transmitir segredos dentro da sua família. Sempre o primogênito da família Kozuki aprende sobre isso e aqui ficamos sabendo o nome da última ilha dos globe poses. Roger diz que conseguiu isto depois de chegar ao último ponto em que ninguém mais havia chegado uma ilha chamada Loadstar ou Roadstar. Eu me pergunto se esse poliglifo ainda continua nesta ilha ou se algum ionco atualmente já se apropriou dele. Além disso uma ilha chamada Loadstar é quase que um farol aceso dizendo que alguma coisa vai rolar no espaço ou no céu já que Loadstar é o nome da estrela polar utilizada na navegação do mundo real mas olha só que legal o mundo de One Piece não tem localização do polo sul e do polo norte apesar de Shanks e Bug discutirem qual é o mais gelado. Sem saber onde fica não se pode localizar Loadstar quem garante que os quatro road polyglyphes quando juntos não apontam para a estrela polar que vai ser usada para navegar para a última ilha. Mas bem o fato de Roger saber que ainda mais alguma coisa depois de Loadstar uma última ilha que o log pose não aponta e ele não poderia passar daquele ponto sem o mapa pode ter sido descoberto com a voz de todas as coisas ele ouvia os polyglyphes ele quer ir para esta ilha nova como ninguém nunca esteve lá ele completaria sua viagem ao redor do mundo e ele sabe que quatro pedras vermelhas o levarão até esse local mas o governo proibiu qualquer um de ler esses polyglyphes o que acaba deixando ele perplexo ele sempre imaginou que estas pedras tinham apenas histórias escritas sobre elas mas aparentemente elas também são o mapa de um tesouro há rumores que há um tesouro enorme nesta ilha final e é por isso que o governo mundial não permite que ninguém vá até lá tudo parecia até mesmo um boato antes mas quanto mais Roger foi aprendendo mais parecia verdade Roger quer chegar a esta ilha e se tornar o maior pirata de todos os tempos é legal que Yoda não mostra ele dizendo as palavras não aparece Roger dizendo o que ele quer ser isto lembra muito Luffy dizendo eu vou ser três pontinhos para Ace e Saba é uma repetição das cenas aqui uma coisa que eu posso afirmar os dois nessa cena nunca disseram que queriam ser o rei dos piratas esse nome nem existia na época que Roger teve essa conversa é bem possível que ambos disseram que queria se tornar o homem mais livre dos mares e porque eu digo que pode ser isso porque foram exatamente estas palavras que fizeram Silvers Rayleigh chorar quando As ouviu saindo da boca de Luffy Oden fica completamente encantado com Roger e Roger escandalosamente pede para emprestar Oden por um ano e se ajoelha perante ao samurai e barba branca Eduardo é contra desistir de qualquer um dos membros da sua família e que cena épica meus amigos dos mares balançando ao redor da ilha e faz você pensar duas vezes antes de querer enfrentar esta fruta em uma batalha principalmente se for marítima no entanto Oden não pode deixar de ser atraído pelo pedido de Roger e antes que ele perceba acaba concordando em ir nesta jornada os piratas então partem com barba branca marrento por Oden partir com Roger o ovo ainda está no navio de Roger será que estamos próximos de saber o que diabos tem ali dentro? bom galera agora temos uma coisa tão pequena no navio acontecendo mas ao mesmo tempo tão interessante no converse Roger e Ray seguram Hyori Monosuke nas mãos e parecem felizes Roger diz que nem se lembra da última vez em que segurou um bebê no colo e Ray diz que aquilo lembra ele dos velhos tempos isto começa a tomar forma na minha mente com o Shanks ou quem sabe o próprio Bug aquele suposto filho de Zbeck que talvez Roger tenha assim adotado a criança do capitão dos piratas rocks após a queda do infame pirata Ray dizer que isto lembra dos velhos tempos não é coisa colocada por acaso esse episódio é uma bomba de informação Oden acaba descobrindo também que Nekomamushi e Inuarashi decidiram acompanhar eles na última jornada iniciamos então a última viagem de Roger uma última parada na Ilha de Jaya para comprar ou melhor roubar suprimentos eu gostei que Scoper Gaban teve bastante atividade falou, interagiu muito nesse episódio essa parte em si não existe no mangá mas a cena final de Oden cozinhando e cantando o seu grande lema é simplesmente de arrepiar ou melhor, de se aquecer afinal Oden, quanto mais fervido, melhor fica e é isso galera que episódio fantástico ativou a mente com teorias sobre barba negra não dormir qual o segredo desse homem e o Shanks e o Bug será que eles são as crianças que Ray e Roger seguraram foram achados no navio diz Zbeck o que você acha deixa aqui embaixo quero saber o que você achou desse episódio meus amigos muito obrigado por assistirem fiquem ligados até os próximos valeu e fui